Para nós foi uma grande honra, um convite super bacana e nós ficamos, já que você perguntou, super orgulhosos em saber que a Endemol Holandesa escolheu o nosso tema como o melhor do mundo. De todos os países onde esse programa foi exibido, o nosso brasileiro foi o número 1. Então muito obrigado, foi uma diferença muito legal e essa música é um grande momento do show também. Com este trabalho para a MTV gravado em março de 2002, RPM voltou com tudo. A própria MTV o havia caratilado como a volta do rock espectáculo, e uma grande expectativa se tirou em torno a eles. A primeira música deu a nítida sensação de que a gente tinha parado de tocar aos três meses. Eu descobri que tem um tipo de música que eu só consigo fazer quando eu estou junto com eles. Eu lembro que encontrei o PA no primeiro ensaio e, meu, destampou uma coisa que havia, que eu não sabia mais que havia, eram notas musicais, som. Apesar do êxito da gira de shows de 2002 e 2003, RPM não chegou a conseguir essa explosão generada nos 80, mas ele bastou para posicionar-se entre as bandas mais importantes do Brasil. Há várias alegrias nisso, né? Uma está a banda de volta, outra está fazendo um projeto com a MTV, que é uma coisa que a gente não teve oportunidade na época. Nós tivemos um critério totalmente afetivo para escolher os cantados. E, na verdade, o primeiro a chegar foi o Renato, que chegou em 96. Dei uma ligada com o Renato e perguntei se ele queria cantar com os espadas comigo. E ele já, bem fraquinho e tal, fez esse esforço e foi maravilhoso. Quando nós linkamos o Renato ao Cazuza, o Luiz achou que o Exagerado era a música mais a cara do Cazuza. E a gente começou a tentar quebrar a cabeça, sentia como aqui a colata, que surgiu esse elevado a blusa. E no momento em que surgiu a elevada a blusa, surgiu o Freire. Eu tenho umas frases, mas eu quero achar os lugares interessantes para fazer isso. A ideia óbvia, né, de se chamar esse puta blusman que a gente tem, que é o Roberto Cazuza. Fez a guitarra, uma das guitarras mais marotas que eu já vi até hoje. Conheci o Bro, o Barão Vermelho, ainda não tinha nem participado da Primeira Guerra Mundial. É verdade. Não, o C é só na hora do, para desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Uma honra para a gente, que é um prazer também estar aqui. É um prazer também estar aqui, poder homenagear o nosso saudoso Agenor. É isso aí. De Miranda mesmo. Com parceiro de muitas, parceiro de muitas histórias aí. Isso aí é, pô, eu nunca fiz isso. Curso pop-tino de gata, gente. Por correspondência. Quando o CD foi lançado em 2002, o Quarteto e a Universal resolvem acostar inicialmente nas novas relecturas dos antigos éxitos como Alvorada Voraz, Juvenilia e Loura Gelada. Además de as inéditas, Onde está o Meu Amor, Fatal, e as excelentes Rainha e Carabono 14. E aí, vamos outra? Vamos mais uma, vai. Vamos mais dez, né, pelo amor de Deus. O Carabono 14 foi uma ideia que eu tinha a partir de um timbre, né, a partir de um groove que eu costumo usar, brincar, né. E depois, desculpe, o Paulo veio com a letra e rolou. E aí é uma música que já tem uns seis anos, por aí. E até os 44 do segundo tempo, ela estava com o arranjo que era, com baixo eletrônico, uma outra coisa. E aí teve uma, uma blue session lá na banda, a gente parou tudo, e vamos mexendo isso daí, a gente trabalhou ela durante um dia inteiro no teatro, e chegou no fim, a gente já estava com uma, com uma nova roupa para mesmo a velha dama, né. Isso foi o suficiente para matar a nostalgia dos antigos admiradores e incorporar novos fans. Este trabalho vendiou 100 mil copias do CD em três dias, alcançando as 400 mil entre o CD e o DVD tempo depois. Eu acho que não seria tão apropriado dizer o que é ou como é ser uma banda de novo, mas a sensação de que nós somos uma banda ainda. Um suposto disco de inédita seria lançado a mediados de 2003, mas o quarteto não se entendiu em quanto as músicas que deviam estar neste trabalho e o lançamento se foi demorando. Em meio disso surgiu uma denúncia por parte de dois dos integrantes da banda contra o seu vocalista de querer apropriar os direitos da marca RPM. O 17 de diciembre de 2003, De Luque e Esquivão enviam a prensa um comunicado em que anunciam sua separação da banda e fazem várias exposições em os medios contra o Paulo Ricardo. Novamente, as diferenças internas acabam com a banda, que termina sua história com um bochornoso final em tribunais, onde a justiça dá a razão aos demandantes e dictamina que os direitos sobre as músicas e imagens pertenecem aos quatro em forma igual. É assim que RPM se divide em dois grupos, Paulo Ricardo e PA formam PR5, e Esquivão e De Luque formam LSD. Nenhuma das duas adquirem grande relevância, apesar de que a primeira teve uma grande campanha mediática e a segunda comprou a apertura musical da novela Cabocla, da TV Globo. Um final lamentável que se repite, e que termina com a história da mais popular e exitosa banda de rock brasileiro de todos os tempos. Do disco de Inéditas, nós conseguimos recuperar uma demo com algumas das músicas que iriam estar em este disco.